Eu vendo o vídeo de vocês hoje, eu falei, esse é um lugar que agora eu entendo por que eles voltaram, né? Porque a gente voltou porque você está indo, foi pela primeira vez, né? É, eu acho que o principal desafio, assim, se for para colocar algo de, vamos dizer, um cara que é iniciante no cicloturismo, é claro que é o desafio físico, por causa da altitude, né? E que você vai ter passos, então você tem lugares que você demora mais de um dia para passar, né? Para fazer a subida, então a pessoa tem que estar ciente dessa parte mais difícil fisicamente. Mas nada que com paciência não se vença, assim, você tem um equipamento de camping que você pode parar e dividir os trajetos em partes pequenas, mesmo para pessoas iniciantes, eu acho que dá para tentar, assim, mas tem que ter paciência, né? Tem que treinar para caramba, né? Tem que ter muita paciência. Esse negócio que você falou, né? Viu, várias vezes, porque quando você está muito cansado, é muito difícil, você traça objetivos pequenos, só que o objetivo pequeno é andar 5 minutos, caminhando e empurrando a bicicleta, aí você para, descansa, descansa, respira fundo, aí você anda mais 5 minutos. No final do dia deu 30, cara. Porque, viu, é muito dura essa cara. A gente, de que eu falei, era 5 minutos de forçar, assim, tipo, sabe que você vai estourar de tanto forçar? Era isso. Tanto é que terminava, você respirava fundo e descansava. Aí andava mais 5 minutos, o que dá uma merreca. E aí, se você não está acostumado com isso, você fala, não, não vai dar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Vai, cara. Uma hora você chega, uma hora você acostuma, vai indo, né? E como que foi o planejamento de equipamento para vocês para essa viagem? Porque uma viagem, bom, vocês sabem muito bem, né? Uma viagem longa, você tem que levar roupa para todas as estações e tal, aquela história. E uma viagem de dois meses, né? E ainda mais, em dupla, que você pode dividir, né? Você compartilha a barraca e a cozinha, né? Isso, o gareiro, é, exatamente. O que tinha na bagagem de vocês? Eu vi que cada um levava só um par de alforges traseiros, né? Era isso? Isso, sempre. A gente sempre andou assim, cara. Depois da volta ao mundo, eu nunca mais usei quatro alforges. Só dois atrás. Mesmo sozinho. Eventualmente, ficava no bagageiro alguma coisa mais em cima ou menos. Eventualmente, eu usava só o alforge. Só que era tão chato de guardar, tinha que guardar tudo em ordem para caber ali. Ficava em cima e acabou, por questão de praticidade. Mas ali, cara, a gente sabia que não ia ser tão frio. Então, a gente não tinha tanto medo do fio. Ao contrário do que foi ir para o altiplano boliviano no inverno. Porque ali foi menos vinte, menos vinte tralalá todo dia, cara. Então, foi muito pior. A gente estava com mais equipamento, muito mais peso. Na Índia, nesse quesito, a gente usou nosso saco de dormir normal, que é para menos dois. Temperatura de conforto dele, né? E alguma roupinha e tal. Essa blusinha que eu ganhei da Regina, Estela. Isso que tinha mais pena dentro, antigamente, agora está com menos. Mas quanto a isso, foi tranquilo. O máximo que tinha que cuidar com eletricidade, que tinha pouca, né? Então, eu tinha uma placa solar grandona, trambolenta, naquela época. No mais, é ter água e ter comida. Aí você vai longe, não tem problema. É, até que a gente tem... Ah, não, 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 não. Meu, é cinco, né, cara? É de inverno brasileiro, vamos dizer assim, né? É roupa de inverno brasileiro. Ah, até mais, não. Porque assim... Pegava zero à noite, né? Então, tinha noite. Você não vai direto na cama, né? Você fica olhando. O pôr do sol é a temperatura mais fria do dia. Seis horas da tarde, seis horas da manhã. Quando o sol dá, se quando o sol se põe. É quando é mais frio. Então, quer dizer, você tinha que estar bem cuidado ali. Estava com bastante casaco, assim, né? É, tu falou no inverno brasileiro, porque nós estamos em Urici. É quase o inverno daqui. É, aqui é um monte de casaco que eu estou aqui, ó. Meu Deus. Em Santa Catarina, né? Isso, na Serra Catarinense. Aqui já fez três graus esses dias. É, ontem congelou a clarabóia ali do... É quase igual a Ladá aqui no Perão. Então, uma outra coisa... Então, tá. Uma outra coisa interessante, que é bom você lembrar, que chamam o Cachimia. É, tá encravada. De um lado tem o Paquistão, do lado tem a China. Os dois são arco-inimigos da Índia. Então, o que acontece? Há duas semanas, tá, tendo encrenca de novo lá. Com a China, as encrencas são menores, assim. Mesmo porque a Índia não vai aguentar com a China, né? A China é uma potência desgraçada, né? Com o Paquistão, não. Eles botam branco e tudo mais. Tanto é que teve mais guerras. Tem um pedaço da Índia que a China tomou também. Ah, quer dizer, a Índia reivindica. Mas, se a China entrar ali, não tem muito o que fazer, assim, né? Você vê que o exército indiano é um dos maiores do mundo. Talvez o segundo maior do mundo. Em número de gente, né? Bom, mas aí que tá. Essa região só tem estrada de verdade por causa do exército. É tudo lobby do exército desde aquela época. Só que, lá da Volta ao Mundo, pra agora, nossa, é Cachimia, é Cargill. Virou uma bruta de uma cidade aqui. É tudo exército, cara. Aí, você entra numa cidade, assim, numa região dessa, toda a parte de Ladakh, a gente não viu um soldado armado. Tinha soldado, tem bastante soldado na estrada, tem soldado, tem comboio militar passando direto com os 4x4 gigantes, assim, né? Mas, eu não vi um soldado armado, cara. Quando a gente chegou em Lê, eu vi um cara super alto, super forte, com a, assim, com metralhadora, né? Eu falei, o que que tá acontecendo? Não, eu sou da guarda pessoal da sociedade Dalai Lama. Muito legal, cara. E aí, ele falou pra mim, não, o Dalai Lama não gosta disso, mas o governo indiano sempre, todo o tempo que ele tá na Índia, a gente tá aqui. Mas, por outro lado, foram várias vezes que a gente cruzou com o exército, eles pararam, deram comida. Deram comida. Teve a vez mais emocionante, a gente tava no meio da subida, assim, porque tem, eles têm umas casinhas, né? No meio da estrada, assim, de vez em quando. E daí, o cara saiu rapidinho, assim, da casinha, parou no meio da estrada, fez toda a pose dele, assim, vocês são muito bem-vindos pelo exército indiano. Eu não lembrei isso. E fez, ah, vem tomar um chá comigo, tal. Nossa, é, assim, uma graça. Parecia que era uma moça falando, né? Aí, você atravessa, você atravessa pra Caximira, pronto. Todo mundo armado. E aí, como tava tendo esse negócio, então, todo mundo tava, já era a tropa de choque deles, né? Tropa de choque deles. Até hoje, eles andam com aqueles varetas de bater, assim, sabe? Com esse pauzinho, que você viu no Gandhi, que assistiu o Gandhi, aqueles pauzinhos até hoje usam. Só que hoje, eles têm lançador de granada, de gás acrimogênio, esses negócios, né? Aí, você vai vendo todo mundo armado aí. Aliás, foi nessa volta, quando tava voltando já pra região de Ladakh, a gente viu dois ônibus lotados. Aí, era tropa meio que parecia tropa de elite, assim. Porque, meu, eram uns caras... Porque você vê indianos, você vê aquele magricelo, assim, feco, né? Meu, mas desceu do ônibus, só tinha Brutamonte, cara. Parecia que todo mundo... E era produtivo de Hollywood. Uns caras fortão, assim. Vem e pede pra tirar foto com a gente. Tudo bem, do lado, assim, fazendo um sorrisinho, querendo tirar foto. Ah, umas graças, assim. Tudo gente boa, né? Tudo gente boa, né? Mas os caras muito brutos, de forte, meu. Fortão, mesmo, assim. Tudo, né? Aqueles ônibus ruins, né? É muito louco isso, né? Porque, assim, a gente... Por questões óbvias, a gente tem um comportamento muito mais formal, até segunda ordem, em frente às autoridades, né? Em frente a um soldado, a um oficial de fronteira, né? Mas, cara, no fundo, eles são pessoas, né? Que estão só enroladas dentro de uma farda, né? Isso realmente é fatal, assim. O cara, ele se impressiona. Eu lembro, porque, assim, de Israel pro Egito, tem apenas o Sinai, e até hoje aquela região, assim, ela é meio travada. Não pode entrar blindado lá, não pode entrar arma, assim, calibre maior que .60. Que negócio, né? Coisa anti-aérea, não pode ali. E tá o PIS Corpus lá e tudo mais. Então, é uma fronteira diferenciada, assim. Então, os caras são bem sérios. Quando eu passei lá, tudo, raio-x, não sei as coisas. Mas os caras, eles faziam pergunta, mas não estavam olhando pra minha resposta. Eles queriam conversar, queriam ver as coisas, assim. Eles não estavam olhando pro equipamento meu, nada. Eles queriam conversar mesmo, assim. Ai, não! Aí você vê que o cara de bicicleta acaba conseguindo quebrar o gelo e contactar a pessoa. Que nem você falou. Ele toca a pessoa do outro lado, né? No Irã também, a gente tava super tenso, que a gente foi renovar o visto, né? Putz! A gente não tinha ideia nenhuma, assim, se iam permitir, se não iam. Se não permitisse, a gente ia ter que pegar um ônibus e sair correndo do país. Nossa, aí ia acabar com a viagem. A gente chegou super tenso no lugar, aí o cara que atendeu a gente era o... Assim, eles já viram, né? Só tinha gente de pessoas que não eram da fronteira ou do país, né? E aí ele... O cara já chamou a gente, o chefão lá. Mas por que vocês estão tensos? Tipo assim, ele não entendeu por que que a gente tava tão, assim, querendo ver se o negócio ia dar certo. Já mandou comprar uns doces pra gente, serviu o doce. Foi lá, serviu o doce. É, que o doce lá, tá na sociedade, é bem conhecido, né? O doce dele. No final, o cara até chorou contando histórias, assim. E eu também, né? Eu junto, né? Porque o Olímpico tava com o anel, é, aí, que ele tinha ganhado de presente. Ele contou um monte de histórias e tal. Muito bacana. Deve ser muito louco você voltar pra... Pra um lugar, assim, depois de tantos anos, né? Então, fica imaginando, cara, você com o olhar dos anos 90, voltar, né, agora, tipo, há poucos anos, né? E, cara, deve ser um... Um choque, né? É, é. Não, é... Várias locais são irreconhecíveis. Simplesmente irreconhecíveis. Mas outros permaneceram, né? Mas outros tem tanto. Outros tem tanto. E, assim, a essência parece que ficou. Isso que é o mais legal. Porque essa região continua isolada, continua dead end. Tipo, chega ali e termina. Porque você não vai nem pra China, você não vai nem pro Paquistão, nem nada. Então, é... Eu não sei. Foi tanto quanto, assim. Eu gostei muito. Muita gente que ainda vive sem energia leve. Elétrica, né? Então, devido ao isolamento mesmo. Porque só tem uma família lá no meio da montanha. Não tem como levar energia elétrica pra aquela pessoa. Na Índia, né? De repente, se fosse na Suíça e tal, aquele cara ia ter, né? Ia ter gerador lá, tal. Então, mas tem uma outra coisa também, que é a seguinte. O que vai acontecer, o que pode acontecer, se você vai pro mesmo lugar, depois de 10 anos, sei lá o quê, é que você vai ter que ir mais fundo. Até aquele tempo, você tinha ido até um ponto. Agora você vai ter que ir mais fundo. E aí, lá que você vai encontrar. Aliás, é bem por isso que a gente acaba fazendo isso, né? Quando a gente pensa em viajar hoje, a gente pega uma região e quer chavar ela. Então, você vai bem fundo dos lugares. Vai, eventualmente vai e volta. Que é uma coisa que nenhum viajante faz. Ele quer fazer um circuito, assim, né? Mas, eventualmente, várias vezes nessa viagem, a gente foi e voltou. Porque tinha essa coisa de pegar autorização e tudo mais. Eu queria perguntar pra Rafa como que foi pra ela a parte psicológica que tá te dizendo ali, antes da viagem, falar, ó, você tá indo pra margem 5 mil metros, pedalar em margem 5 mil metros de altura. Pra uma das estradas mais altas do mundo. da газa a a a Legenda Adriana Zanotto